Música DF Alerta mais uma vez em cima dos fatos QR 429 Samambaia Norte, conjunto 18 A data, dia 13 de fevereiro O pessoal do SAMU foi acionado para comparecer a uma casa aqui nessa quadra Segundo as informações, uma criança de um ano, uma menina de nome Yasmin, teria caído do berço E quando os socorristas do SAMU chegaram e fizeram o atendimento, já constataram que essa criança havia evoluído a óbito Música Nós vimos com as viaturas chegadas, o bombeiro chegou na porta, que nós vimos, só isso Só viu a viatura do bombeiro? Foi, aí você viu que tem morrido essa menina Uma criancinha? Aham Agora, vocês tinham convivência com os pais dela? Não Ninguém não tinha Eles passavam por aqui, não conversavam? Não Não falavam com ninguém? Não, não Depois que aconteceu a morte da criança, eles continuaram morando aí? Ficaram uns dias aí, depois saíram, foram embora, o caminhão pegou o trem e foram embora Pegaram as coisas? Pegaram e foram embora daí A ocorrência, então, foi registrada aqui na 26ª Delegacia de Polícia inicialmente como morte por queda da própria altura Os policiais entrevistaram Cecília Bordô e Luiz André Cecília, 23 anos, mãe da criança Luiz André, 21 anos, padrasto da criança A história contada pelos dois fez com que os policiais desconfiassem de algumas coisas Mas a ocorrência ficou como em apuração O caso teve uma reviravolta quando o laudo cadavérico do IML, Instituto Médico Legal, chegou a DP No laudo cadavérico, a criança, a pequena Yasmin Bordô, de um ano de idade, teria sofrido várias lesões Inclusive com quebra das costelas e também das pernas E aí, a ocorrência deixou de ser em apuração e passou a ser uma ocorrência de homicídio As investigações feitas aqui pelos policiais da SICVIL, da 26ª Delegacia de Polícia, tiveram prosseguimento Eles continuaram investigando e receberam, além das informações que vieram no laudo cadavérico A informação de que a menina Yasmin teria em seu pescoço várias marcas Como se ela tivesse sido estrangulada Uma mão tivesse apertado o pescoço dessa criança Os policiais então encaminharam o relatório ao delegado-chefe da DP, Dr. Rodrigo Larizate Que pediu, oficiou à justiça a prisão temporária da mãe e do padrasto da pequena Yasmin A justiça concedeu a prisão temporária dos dois A Polícia Civil e os policiais da SICVIL cumpriram essa prisão contra Cecília Bordô e contra o Luiz André Cecília Bordô, 23 anos de idade Luiz André, 21 anos de idade Os dois ficarão presos temporariamente por 30 dias Enquanto isso, a polícia vai tentar desvendar o que aconteceu dentro daquela casa Por que versões contraditórias? A irmã da criancinha, da menina morta, de 5 anos de idade, conta uma história E a história dela diverge de tudo que a polícia conseguiu apurar até agora A polícia quer saber se essa criança foi coagida Se ela foi obrigada a contar a história divergente do que a polícia apurou na investigação Def alerta, notícia na velocidade certa